Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira 26 de março. Será divulgado hoje o resultado da pré-seleção do PFES, uma das modalidades do fundo de financiamento estudantil. A repórter Cleide Lopes tem mais informações ao vivo. Bom dia, Cleide. É isso mesmo, Carol. Serão oferecidas 75 mil vagas nessa modalidade do fundo de financiamento estudantil FIES só para o primeiro semestre de 2018. Essas vagas são destinadas aos candidatos com renda mensal por pessoa de até 5 salários mínimos. E os recursos virão dos fundos de desenvolvimento constitucional e regional. As condições do PFES para concessão desse benefício serão definidas pelos bancos, pela universidade e pelo próprio estudante. Essa pré-seleção do FIES estará disponível no site do programa na internet. Carol? Obrigada, bom trabalho para você, Cleide. O presidente Michel Temer inaugurou o projeto de irrigação Baixio de Irecê na Bahia. É o maior projeto de irrigação da América Latina. A obra vai desenvolver a região semiárida, aumentar as oportunidades de emprego com progresso regional. A iniciativa faz parte do Agora é Avançar, que está alavancando o setor de infraestrutura e promovendo investimentos no Brasil. O pai e o avô de Joacim eram agricultores. Com eles, aprendeu tudo sobre a terra, a plantar e a colher. E assim, criou os quatro filhos e ajuda a cuidar dos netos. Mas nem sempre é fácil. Joacim mora em Chiquichique, cidade baiana com 49 mil habitantes, que fica no semiárido nordestino e é castigada pela seca. Infelizmente, essa é a realidade do sertanejo. A chuva vem, você planta e aí você perde o que você plantou porque você não consegue colher. Agora, as águas do Rio São Francisco, que passavam perto das terras de Joacim, mas não chegavam ali, vão irrigar suas plantações. Ele vai plantar e colher mais. E só em um dia, até exportar sua produção. É que as duas primeiras etapas do projeto de irrigação Baixio de Irecê foram entregues. E ele é um dos beneficiados. É tudo que a gente quer, o sertanejo, o nordestino, dizer, não, estamos exportando a mercadoria, o nosso produto, para o Brasil, o consumo interno no Brasil e exportação. O projeto de irrigação Baixio de Irecê terá 90 quilômetros de canais como esse e nove etapas. Ele começa aqui, em Chiquichique, na Bahia, e vai até Itaguaçu, no mesmo estado. Até agora, foram investidos 500 milhões de reais. Certamente, essa região transformar-se-á num grande polo gerador de renda e receita, similar ao Petrolina de Juazeiro, que nós estamos muito perto aqui de Petrolina de Juazeiro. Foram inaugurados 42 quilômetros de canais das primeira e segunda etapas do projeto. Na primeira, 160 pequenos e médios agricultores foram beneficiados. A segunda é destinada a empresas. Ao todo, devem ser gerados mais de 11 mil empregos diretos e 14 mil indiretos. As duas etapas ficam na região de Chiquichique, cidade que espera ter a economia e o desenvolvimento impulsionados com o lançamento. Este projeto representa a transformação definitiva a partir da irrigação de cada lote deste projeto, que permitirá que a produção seja plena para o abastecimento das famílias, para o abastecimento da região, para garantir que o campo possa continuar sendo a locomotiva para a geração de emprego e, acima de tudo, para o desenvolvimento do nosso país. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer assinou medida que permite que os agricultores locais possam pegar créditos para financiar a produção. Temer disse que com a entrega de obras como a do Baixio de Erecé e essa transposição de São Francisco, seu governo quer ajudar a acabar com a seca que castiga o Nordeste há anos. O nosso dever é entregar as obras inacabadas, que foram paralisadas por falta de pagamento. Nós estamos tentando acabar com a seca que assola o Nordeste há muitos anos. E eu quero também dizer a vocês que tudo isto, meus amigos, é fruto de um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, é um governo que diz assim, Nós temos que governar junto com o Congresso Nacional. Nós temos que trabalhar junto com o Congresso Nacional. Mas, especialmente, temos que trabalhar com o povo, ouvindo a sociedade. Portanto, é um governo integrado com o povo brasileiro, com o povo dessa região. Durante o evento, o presidente Michel Temer disse ainda que o governo concluiu os estudos sobre o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o REFIS das Micro e Pequenas Empresas. Segundo o presidente, o governo agora pode patrocinar a queda do veto. Em janeiro, Temer havia vetado o projeto porque a medida feria a Lei de Responsabilidade Fiscal ao não prever a origem dos recursos. Agora, a decisão cabe ao Congresso Nacional. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,57%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve também uma elevação na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,89%. As projeções levam em consideração a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Pela primeira vez, o principal encontro do planeta sobre recursos hídricos foi realizado em um país do Hemisfério Sul e o Fórum Mundial da Água, em Brasília, terminou como o maior já realizado. Durante o encontro, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, organizou rodas de debates com crianças e adolescentes. Mais de 400 crianças e adolescentes participaram do debate Água e Saúde no Fórum Mundial da Água. Não faltou animação e a arena ficou lotada. Em meio a brincadeiras, músicas e apresentações, eles aprenderam mais sobre a importância da água para a saúde. A água pode transmitir doença. Você já parou para pensar que a água que sai da sua torneira pode oferecer algum risco a você? O Ministério da Saúde trabalha para garantir a qualidade da água que chega à nossa casa. Mas de nada adianta a fiscalização se não houver alguns cuidados da população. E é essa a mensagem que a Fundação Nacional de Saúde quer deixar para essas crianças na arena. O nosso desafio é bastante grande porque o acesso à água é uma qualidade de vida. Isso significa saúde. Isso significa um direito humano. As pessoas têm que tomar cuidado com essa água quando ela chega na casa das pessoas. manter as caixas d'água limpas e lavadas com frequência. Manter essas caixas d'água tampadas também para que não tenha o problema de proliferação de aedes, enfim, de outros vetores. Então a população também tem a sua responsabilidade. A ideia da roda de conversa é mudar os hábitos das crianças e também incentivá-las a levarem a mensagem adiante. É muito importante que a gente trabalhe com eles desde pequenininhos, aqui a gente encontra crianças de todas as idades, em várias fases de formação, aprendendo sobre esse tema. Então a importância é realmente deles estarem vivenciando tudo isso, olhando, conhecendo várias partes do mundo falando sobre a água. Maria Eduarda aprovou a iniciativa e já sabe o que fazer quando chegar em casa. Assim que eu chegar em casa, eu vou falar, mãe, foi muito legal a experiência que eu tive lá e tudo e que prezar cada vez mais no dia a dia que a gente tem que preservar a água. A Beatriz tem só sete anos e também vai levar para casa o que aprendeu no Fórum Mundial da Água. Eu aprendi que não pode desperdiçar água, que a água é muito importante para a terra. Quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.